Esse aqui é o Knights, e esse aqui é o Knights into Dreams, o jogo em que ele é protagonista. Lançado em 1996 por Sega Saturn, esse jogo não é só um dos títulos mais memoráveis do sistema, como também representou o começo de uma nova era para os dois principais membros do Sonic Team, os criadores do Sonic, Yuji Naka e Naoto Shima. Olhando para esse jogo véio, você pode pensar que é só mais um Action Adventure com uma câmera meio estranha e um personagem bonitinho dos anos 90. Mas na verdade, Knights into Dreams tem uma história bem profunda, que aborda os sonhos e a consciência se inspirando no trabalho de Sigmund Freud. Ele mesmo, o pai da psicanálise. Mas o fato é o seguinte, quando os dois criadores desse jogo aclamado anunciaram que estariam juntos novamente depois de 20 anos com um projeto que seria publicado pela Square Enix e que lembrava até o design dos personagens de Knights into Dreams, a expectativa dos fãs não tinha como ser mais alta. Ô, ô, Lucas, que porra é essa? Chegou agora e já quer contar o negócio todo? Já quer sentar na janelinha? Você já acha que faz parte do time? Não, aqui não é assim que funciona, mano. Você já fez pelo menos uma piada de mãe? Uma piada de pico? Ah, dá licença. Nossa, cara, verdade. Foi mal. Eu não queria ser grosso com você. Inclusive, até sua mãe já disse que eu era muito grosso. Eu vou dar uma maneirada nisso. Ah, moleque, agora sim. Bem-vindo. Voltando. Uou, 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 uou. Peraí. Sabe quem mais tem algo a dizer sobre a sua mãe? Não, eu. Não, eu tô aqui só pra falar do nosso patrocinador Wondershare Filmora 10. O editor de vídeo poderoso e acessível pra iniciantes que ficou ainda mais completo com a sua nova atualização. Com ele, você consegue criar edições impressionantes em só alguns minutos. É só arrastar um dos inúmeros efeitos disponíveis até a timeline. E pronto. Você pode até editar na privada. Com a versão de Filmora Go, é só clicar nos links que vão estar na descrição. E se inscrever no canal deles pra aprender todos os macetes de Wondershare Filmora 10. Voltando. Sim, esse jogo tinha tudo pra dar certo. Os deuses se juntaram pra lançar essa obra de arte que todos estavam aguardando ansiosamente pra jogar. Só que... Tava mais pra um Mighty No. 9 2. O que eu falei no último vídeo pra vocês. Hypar jogos não tá dando certo. Porque o que aconteceu com esse Mighty No. 9 foi exatamente a mesma coisa que rolou com o Balan Wonderland. Na verdade é o Wonderworld. É, é verdade. O Wonderland. E sabe o que acontece quando vocês rapam demais muito um jogo? Pois é. Como pensar em Balan Wonderland sem pensar em Mighty No. 9? Ô, Tocas, você não acabou de me falar que era o Wonderworld? Nossa, verdade. Difícil de lembrar disso. Enfim. Assim como o Balan Wonderworld gerou uma expectativa altíssima nos fãs de Knights, Mighty No. 9 gerou nos fãs de Mega Man. Isso porque Keiji Nafune... Esse cara... Um dos criadores do Mega Man saiu da Capcom anunciando o seu projeto de criar um jogo do Mega Man perfeito. Do jeito que ele e os fãs sempre quiseram, mas a Capcom nunca deixou. Mano, a história completa dessa treta toda é maior que... A j**** de uma baleia azul. Mas, basicamente, ele abriu o financiamento coletivo pedindo dinheiro pra fazer o seu próprio Mega Man. Com jogos e p******as. E o problema é que faltou um pouquinho de dedicação na parte do Mega Man. Porque, no final das contas, ficou parecendo que ele gastou a grana do financiamento... Nas outras duas coisas. Só que, no caso de Balan, a dupla dinâmica não precisou enganar um monte de idiota não. Só uma. A Square Enix. Eles compraram tanto a ideia dos caras que não foi necessário nenhum tipo de apoio coletivo. Pra Square, só de ter o nome dos caras lá já seria um sucesso garantido. Ainda mais com esse trailer maravilhoso que foi lançado do jogo. Então, pra galera que já tava hypada, nossa, arrepiou até o cabelo do dedão do pé. Mas, trailer em CGI, que foi feito por uma equipe totalmente diferente que desenvolveu o jogo... É trailer em CGI, né? As máscaras caem quando lançam a demo. Resumindo. Essa demo simplesmente destruiu a imagem de Balan Wonderland. Wonder World. Ah, que droga. Até o final do vídeo a gente dá um jeito de lembrar disso. Normalmente, o que se espera de uma demo é que ela dê um gostinho pro jogador querer comprar o jogo. Mas a demo de Balan deixou quem jogou com um gostinho de... Como é que eu posso dizer? De anos? É, isso aí mesmo. Obrigado, Léo. Esse gostinho desagradável de um jogo com uma gameplay limitada e que parecia muito mais um plataformer que tava sendo lançado pro Playstation 2, ligou o alerta vermelho nos desenvolvedores. Em uma carta aberta, como resposta ao feedback pesado que receberam da demo, os devs informaram que iriam trabalhar num patch pro lançamento do game, focado em resolver bugs da câmera, melhoria dos controles de movimento e de desempenho. Mas nesse mesmo comunicado, eles também deixaram claro que naquela altura do desenvolvimento, não ia ser possível melhorar todos os pontos negativos levantados sobre o jogo. Ou seja, já dava pra saber que Balan Wonder World não seria uma experiência muito diferente do que foi entregue em sua demo, que inclusive, pouco tempo depois, foi retirada às pressas pela Square Enix de todas as lojas digitais. Vamos nos aprofundar em entender a proposta que o jogo quer nos dar. O game possui dois personagens, Emma e Léo. E com eles você precisa usar suas habilidades especiais dos trajes. Sim, roupas, vestimenta. Você entendeu? Pra explorar o mundo das maravilhas e como funcionam essas habilidades. Durante sua gameplay, você vai encontrando roupas e que cada uma possui habilidades únicas. E com elas, você consegue ir passando dos puzzles. Mas até aqui bem tranquilo, né? Pega a roupa ali, que é necessária pra resolver o enigma. Guarda o inventário. E quando você precisar dela pra resolver um outro enigma, é só vestir ela de novo. Fácil de lembrar o que cada roupa faz quando você tem, sei lá, 10 roupas. Só que isso fica um pouco mais complicado nesse jogo, já que por algum motivo, os desenvolvedores decidiram que ele teria 80 figurinos. Cada um com uma função única, que é necessária pra determinados pontos da gameplay. E cabe a você selecionar esses trajes específicos no menu do jogo. Como se só isso já não fosse complicado e monótono. Todas as ações em Balloon Underworld são feitas através desses trajes. O seu personagem só pula. Pra fazer qualquer coisa diferente disso, você precisa ter o traje que faça algo diferente. Inclusive, absolutamente todo botão no jogo. Ou faz você pular, ou usa a habilidade especial do traje. Mas calma, porque fica pior. Muito pior. Existem trajes que não pulam. Trajes que não atacam. Trajes que só pulam. Trajes que só atacam. E até mesmo, um traje que tem uma chance de te transformar num quadrado, que anda pra frente infinitamente sem você poder controlar o personagem. Sim, basicamente, a habilidade desse traje tem uma chance de destruir o seu progresso no jogo. Por algum motivo, desenvolvedores com mais de 30 anos de carreira acharam que isso seria... divertido. Dá pra piorar? Dá, claro que dá. Sabe aquele B.O. grandão que aconteceu quando o episódio do Pokémon passou na TV e causou um surto de epilepsia em várias crianças que foram parar no hospital? Então, Balloon Wonderland... Léo, é Wonderworld. O quê? Você falou errado de novo. Não falei não. Falou sim. Ah, caguei. Ninguém liga pra esse jogo. A versão base desse jogo possui o mesmo problema. Durante a luta contra o boss, as luzes não param de piscar. Não vamos mostrar aqui, porque, né, motivos óbvios. Mesmo que a grande maioria que sofre com isso são as crianças. Só que pegou tão mal pro jogo, porque depois de detonarem ele tanto quando saiu a demo, eles fizeram uma declaração de que o jogo estaria focado no público infantil. O que, pelos trailers e declarações, obviamente, era claro que eles queriam pegar o público mais velho também. Mas, mesmo assim, se o jogo é pro público infantil, será que causar um ataque hipilético é um easter egg pros fãs do Pokémon? Será que, durante o dia, eles são produtores e, à noite, são DJs? Olha, eu não duvido de mais nada. Tudo isso deu o resultado do sucesso de vendas com duas mil cópias físicas vendidas no Japão. Estouraram, hein? Ver esse jogo fracassar tão feio, justamente no lugar em que ele deveria ter feito mais sucesso, gera muitas perguntas e poucas respostas. Balloon Underworld é um coletatom, um gênero que define os jogos de plataforma que tem uma série de itens pra serem coletados, através de desafios e exploração dos mapas. Esse gênero bombou no final dos anos 90, com a chegada dos consoles que tinham capacidade pra gerar cenários em 3D. E daí, quando eu vi esse jogo ser tão criticado, eu cheguei a pensar que talvez o problema fosse, sei lá, o gênero, que pode não ter envelhecido tão bem, já que Okalaii e Superluck's Tale, ambos de 2017, são dois coletatoms recentes que receberam críticas muito parecidas de gameplay repetitiva e um mundo muito vazio. Só que isso não faz lá muito sentido, porque Mario Odyssey saiu no mesmo ano, tem vários aspectos de um jogo coletatom clássico e, mesmo assim, concorreu ao GOT. O que me leva a pensar que, infelizmente, talvez não seja o gênero que envelheceu mal, mas sim os desenvolvedores que fazem esses jogos. O jogo já tava fadado ao fracasso só de ter colocado o nome do jogo errado, né? Só que essa história toda que contamos levanta uma bola. Será que devemos dar tanta moral assim pra grandes nomes que já fizeram um jogo muito bom no passado? Por exemplo, o grande Kojima, o cara é uma celebridade, e que logo depois de sair da Konami foi trabalhar em um jogo chamado Death Stranding, que tá mais pra um simulador de carteira. Tem gente que gostou, claro, mas a gente esperava muito mais. Keiji Inafune, o pai do Mega Man, fez todo mundo quase chorar de alegria quando disse que ia lançar uma versão totalmente inspirada no Mega Man. Bom, Night No. 9 tá aí e falamos dele. Desastre. E a mesma coisa com o Bala. O que tá acontecendo? Eles estão perdendo o feeling? O pacto com o diabo deu a validade? A utilização frequente da pílula azul causa a perda excessiva dos neurônios? O que será que aconteceu? Leo, eu tenho uma teoria. Sabe, a indústria de games é muitas vezes injusta. Alguns nomes surgem e existe essa cultura que faz nós, os jogadores, endeusarem as grandes mentes que criam os nossos joguinhos. A gente é parte do problema. Porque quando eu vejo Death Stranding, Night No. 9 e Bala Wonder alguma coisa, jogos que nem haviam nascido e já tinham o status de ser incrível só por conta dos seus criadores, eu percebo que o sucesso de um bom jogo não é mérito exclusivo de um ou dois nomes envolvidos no projeto. Mas sim, de uma equipe enorme de pessoas dedicadas que raramente são creditadas da maneira que deveriam. E depois dessa declaração que o Yuji Naka deu, falando que Bala seria a sua última grande chance de criar um novo plataforma em 3D, espero que mais desenvolvedores de renome reflitam sobre isso e não se apoiem exclusivamente nos seus nomes. Tem uma coisa que eu não sei até agora. É Wonderland ou Wonderworld? Cara, com certeza absoluta é Bala. Clássico pompano. Mas quer saber? É Wondershare. Filmora 10. Não se esquece de conferir o programa e o seu canal no YouTube nos links na descrição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí